Olá, meu nome é Eder, eu tenho 11 anos, eu estudo na turma 6.1, minha professora é orientadora é a Viviane, e este é o projeto Corpos Celestes e os Seus Mistérios. Justificativa. A minha justificativa para este projeto é que já estamos começando a pensar em colonizar outros planetas, como por exemplo Marte. Então, eu acho que é importante termos um mínimo de conhecimento sobre planetas. Pergunta inicial. Como o planeta funciona e se esse funcionamento impacta em outros planetas? Um planeta, ele funciona a partir de vários componentes, como a atmosfera, o núcleo, o satélite natural e assim por diante. E esse funcionamento único não impacta em outros planetas. Hipóteses. Todos os planetas têm a mesma quantidade de camadas? Não, porque alguns são maiores e tem mais camadas, alguns são menores e tem menos. Todos os planetas possuem algum líquido? Alguns sim e alguns não, por causa da sua linha de tempo de criação. Todos os planetas funcionam da mesma forma? Como vimos na nossa pergunta inicial, cada planeta tem um funcionamento ruim. Os planetas têm coloração por causa da sua temperatura? Não, e sim por causa da sua atmosfera e da sua superfície. Todos os planetas mais próximos ao Sol não são azuis por causa da temperatura muito alta da estrela? Na verdade, os planetas, como vimos anteriormente, têm coloração por causa da sua atmosfera e superfície, e não por causa da sua temperatura. O objetivo geral é desenvolver uma pesquisa sobre planetas para descobrir como eles foram formados e como eles funcionam. Objetivos específicos. Descobrir o que acontece se um órbito parar de gerar, e o que aconteceria seria que toda a nossa superfície seria arrancado violentamente. Descobrir como o Big Bang criou os planetas do nosso sistema sonar, e a teoria mais aceita para isso é que todo o nosso sistema sonar é a partir de uma nuvem cósmica de gás frio. Descobrir planetas habitáveis para a vida humana. Descobrir planetas habitáveis são muito importantes futuramente, E os principais candidatos para abrigar a vida humana são Ketor 452b e Ketor 186f. E muitos outros planetas, como Marte e Luas Longaní, diz Europa. Aprenderam que são essas camadas de planetas que nós até falamos anteriormente? E essas camadas é praticamente tudo que existe dentro de um planeta. Então, tudo, a sua água, a sua terra, esses minerais, tudo isso fica em camadas. E nós separamos isso justamente em camadas, para a aprendizagem ficar mais fácil. No nosso planeta, temos a nossa terrestre, depois disso temos o manto, e depois do manto, um núcleo externo e interno. Bom, espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Espero muito que eu tenha revelado grande parte dos mistérios dos corpos elétricos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.